Bom pessoal, então boa tarde. A gente vai estar já em início agora, mais um palco de cabeça, a décima segunda edição. E estão convidados para a apresentação dessa tarde, a Larissa, o Edgar e a Andressa. Vocês podem abraçar, na causa da inclusão, e temos o professor Edgar que vai estar conversando hoje com a gente, na sua imagem de vidas. E a gente vai estar divulgando a equipe, conhecendo um pouco a história dele, e também conheceu o trabalho que ele tem desenvolvido ali, e também as professoras de Larissa e Andressa. Então, vai estar passando a lista de presença, todos os eventos do Palco Cabeça são certificados. Então, é importante que você preencha essa lista aí, para você poder receber o certificado de participação do evento. E a gente também convida os demais pesquisadores que estiverem em ferência e divulgar suas pesquisas, aqui na sua Palco Cabeça. É um evento que a gente está gravando vários vídeos, que são colocados na playlist, para a gente ter uma divulgação dos trabalhos dos pesquisadores aqui do CERCOL. Ok? Então, estão com a palavra. É isso, Edgar e Andressa. Então, a nossa proposta em relação ao Palco Cabeça, desde o Palco Cabeça, é trazer um pouquinho de uma interação com o Edgar. O Edgar chegou no final de agosto, começo de setembro, é claro, nós passamos com todos os locais, apresentando, todos já conhecem, mas às vezes a gente desconhece um pouquinho da trajetória pessoal e profissional do Edgar. Então, eu convido mais perto com o Andressa, contigo, com o Gabriel, com o Trix. Então, a gente pensa um pouco, né, como é o Edgar no dia a dia. Eu acho que a gente, no ponto de todas as nossas tarefas, né, diárias, ele acaba não conseguindo saber um pouco mais. Então, a nossa proposta foi essa, trazer o Edgar para a gente conversar. E por que o título Fale com ele? Porque muitas vezes a pessoa, né, como deficiente, pessoa surda, cega, a gente tem um certo receio de falar com ela. E no caso do surdo, principalmente porque o Andressa não tem, né, não conhece a língua de sinais. E aqui, nesse caso, a gente vai falar diretamente do Edgar, nós vamos perguntar e o Edgar vai responder. E eu acho que até descontrole um pouco a ideia de que a gente não pode interagir com o Edgar. A gente interage de várias formas. Passa para o café, fala bom dia, ensina o sinal, e assim a gente vai multiplicando esses nossos encontros por aí. Nós preparamos uma lista de perguntas. E nós vamos passar essas perguntas para vocês, que eu fiz as perguntas para ele. Eu, Fernanda, Andressa, sentamos e colocamos alguns elementos, que nós achamos interessantes e vocês vão fazer essas perguntas. E nada impede também que se levante em outros perguntas. Sim, com certeza. Seria bem interessante. Então, a primeira pergunta é, Edgar, qual é o seu nome da sua nota? A gente está falando de uma Weekend? Bom, o seu nome é o nosso lugar. E, agora, o deus, 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 o deus. O que você vê, castor, que é o local? Aí, o pessoal vai começar. A principal dela, o pai do livro, o pai do livro. O pai do livro. O pai do livro. Aí, cada um tem um grupo de duas. Eu vou começar a principal dela. Como você quer? O que você quer? O que você quer? O que você quer? I, o papel. O papel é um baita. Ahhhh. O papel é um baita. Aí, o sinal, óbvio. É o sinal. A mesma. Olha aí, tá. Todo mundo pode pedir o sinal. Pode, vai ser. Normalmente... O que é frequente, é? O que é frequente, é? As bagunças. O que é o outro? O que é o outro homem? 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 Pode começar, gente, as perguntas. Quem pegou o papelzinho? Pode pegar um, parece mais ouro. Fica assim, nada. Eu posso fazer uma pergunta fora do papelzinho? É, lógico. Como que o surdo lida com o cinema, por exemplo? Isso faz diferença? Não o som faz ele gostar mais ou não? A TV também, porque aqueles sistemas de poucos de action, né? Ele é muito ruim, né? Ele está sempre atrasado, né? Em relação ao que ação está lá. Então, como que o surdo lida com isso hoje em dia? Eu acho que a gente tem pessoas que estão mais conscientes. Estão mais os direitos, né? E estão buscando direito, tem legenda de cinema. Da outra, é, da uma manifestação, os óculos furtos, tem preto de cinema, colocando cartagem, dirigindo legenda. E estão buscando direito. A TV, então, flexiona a televisão. A Montel tem legenda. A gente está mostrando leis, porque, né, que gravamos com o gregado, uma parada de 70, muitos programas. Isso não quero ver como o gregado, só que já tem barreira. Em 1770, aí geralmente, julho, e assista a YouTube. Comer muito churro, bate o programa, culinária, formativo, em várias áreas. E o mesmo que se não, pelo grupo. Por isso, a maioria dos YouTube, ou no Facebook. Aí, na televisão, existe barreira científica. Aí, dá para entender que está falhando, que não tem lenda. Aí, acabo escolhendo outra coisa. A tecnologia ajuda muito. A gente está fazendo isso. É a internet, tem o Facebook, YouTube, no WhatsApp. Faz comunicação pelo celular. E, de algum tipo, há um grupo, há algum apoio. Liga para o operador. Tudo lá tem um câmero. A gente conversa diretamente. E limpa, né? A tecnologia está mudando muito. Hoje ele está me juntando, né, que ele tem que entrar de novo no aplicativo no celular. Então eu mandei uma mensagem de voz para ele, no WhatsApp, e aí ele ouça, não, olha, o que que a gente vai botar de novo. Como a sua família, como a sua saúde, como a adolescência ao dia a dia? Bom, só para um pouco, olha para o pai, o pai teve 2 irmãos, 4 irmãs de adulto, aí tem o lado genético, o pai teve 4 irmãos, na época, mal recuperando, eu entrei para outro acidente de carro de caminhão. O senhor estava no seu salário de medicina de arma, aí... No meio do tempo, não existia o cachorro surdo no interior, o pai morava em Latina, 4 irmãos, e o pai morreu, aí surdo pelo tempo, tinha informação, tinha conhecimento, tinha a regra, aí o Maurício morreu. E foi um gato, eu nasci, surdo, fazendo papel, com o meu aluno, e nasci em 1989, na época de ser machista. do pai, mas por exemplo, é a maior tratética, né, aí os pais não percebem que o pai era tão feliz, percebendo que o seu pai era tão feliz. E eu li a pouco a hora de ter 3 anos de idade, 1 ano de 10 anos, não sabia como, somente ou não, mas o primeiro é que o pai era tão feliz, Não fosse uma grande empresa, porque a maioria do sul, 90% são os pais do mundo. 90% do filme todo, são pais do mundo. Aí, tudo nada, tudo, queria uma tenteira. Aí, criamos barreiras em cima de tudo. Acaba praticando. Em vez de buscar, saber como que é a vida, como que é a vida, como que é a cultura, como que é a vida, como que é a vida, como que é a vida, ou a ideia é de problema, ou a galera acaba atrapalhando tudo. Aí, o padre corresponde a um pai que deu o teatro com uma cintena, eles foram conseguindo. Hoje, o pai, não sabe o que direita. Por exemplo, na minha filha, ela tinha um instrumento bom, então, naquele momento, que tinha uma ansiedade moderada. Surde esse material de surdez, uma leve, moderada, severa no fundo. Quanto mais, no caso, uma leve, afastava o corpo do cicado. O cicado piorou no surdez, a fila não passa para piorar a compreensão. No caso, nasci do lado inteiro, estudando no fundo brasileiro, e se tem moderado. Aí aprendeu, ouvi algumas palavras, aprendeu como usar algumas coisas, algumas palavras, e falava diferente, mas correia, e o papo também errava. Aí, no tempo, aí eu vi outros dois anos de idade, para que pudessem saber o que existe a história do surdez. nas primeiras histórias, tinha uma escola especial, escola especial, uma história que todas as filas vão lá, de aprender, palavras, e na época, a liberdade proibida. quando cheguei lá, fora, o surdez escondido alguém, palavras livres, eu sape empreendendo livre com ele, qualquer quantidade. Aí, compreendendo, conhecendo a língua, aceitando, assimilando, a língua. Aí, fui gostando. Tive obturado, o professor da minha família, para que pudessem falar o surdez escondido, para que pudessem falar. Aí, dependendo da surdez, o surdez, o surdez, aprende a falar com o peixe, o surdez escondido, o surdez escondido. na universidade, não importa a sua cultura. Veja o inglês, francês, coronel, sinistra. Tem que assistir a cultura, na cidade, no cara do seu mundo. Aí, eu tenho aprendendo um, mas que é o outro, muito diferente. É diferente, é muito diferente. É uma luta de ciência. Mesmo que se vê, ele tem uma outra maneira de pensar, a perspectiva dele, aí se ele estrela, aí pode-se fazer um curso de livra, ter contato com os números, vai aprender como que ele pensa, através da língua, o palanço de livra, para perceber o que ele pensa. É bem diferente. Do outro lado, o instrumento do futuro do ambiente, o survo do ambiente. Não é o limite, porque todo mundo é considerado bicultural, porque tem o movimento do português, na família, na sociedade, na vida, tudo, está muito diferente, português é cada lado. Mas, do lado, em relação ao potencial, junto com o futuro, que é outro mundo, outra cultura, que é outra coisa, que é o princípio. O que é o princípio? O que é o princípio de violência que você já sofreu, nesse sentido? Olha, os outros só preconceitos que eu disse. O texto nasceu, mas só preconceitos. Mas, nesse caso aqui, foi melhorando. Como fiscal, eu não soube o direito, o dever, como que a gente tem, os direitos da parede. Ele tem só um negócio bem. Raios, chumos, todos eles, já matavam o que eu disse. O que aconteceu? O carro, como na época, quebrou o aparelho. Foi na época que eu ligava o aparelho. O aparelho, 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 o aparelho. Que eu não saiu nem nada. Eu não sabia de nada. Era o acidente, sabe? O começo do ano da cidade escolar. Mas tenho tudo que eu fajo, não ia nem mentir. Então, o aparelho, o aparelho, o aparelho, o aparelho cotidiano, o aparelho. E os bons travos, eu encontrei. E agora o CDF. E agora o CDF é churro. Aí... Não é mais assim? Porque a cidade, a cidade do Lúpera, prova de um todo mundo correr para tomar, fazer um papo. Mas ela está com um papo. Acabei de saber. Gente, muita gente tem que se mexer, vamos ficar marcado. Pelo que não vale, porque ele pode escrever, ele pode explicar até no livro. Mas... O livro é permanente. A diferença do domingo, a capacidade intelectual mesmo, do domingo, aí está ótimo para entender. Ótimo para entender. Ótimo para entender. o domingo, emprego, emprego. Qualquer área. É assim a realidade. Deixa eu fazer outra pergunta. É... A gente escuta muito, né, na sociedade, a expressão surdo, surdo, deficiente, objetivo. Como é que fica aí isso? Como é que fica aí isso? Aí... Esse cara... Acusitado surdo, ele... Ele não queria surdo. Tempo deficiente. Tempo deficiente. E fica... É... É um... Problema. Falta. Um... Comunicado livre. Literário. Não considero assim... Uma pena. Tá tudo brincando. Tá tudo brincando. Tá tudo brincando. Tinha uma pena. Tinha uma pena. Mas... Nem seja esse tema. Aí ele se nomeia surdo. Mas... Dentro de um grande surdo, da surdeiro, existe uma variedade, identidade do surdo. Eu sou... Surdo e moralidade. O que é? O outro é da surdo. Falta livre. O outro é de surdo e índice. É... Sim. Isso é uma... Não é da surdo. É uma pesquisa... De uma... Diversidade. Surdo pode mais falar... Mata de língua. A fala... Direticamente moral. Pode ser analisado também. O surdo. Já conheceu tudo. Sabe... Que ele me alemão. Italiano. Inglésio. Manoal. Desde primeiro lugar... Os aparelhos de palavras... Sonhos de mentes de língua. Infelizmente... O maior e 90%... Na família ouvinte... Os pais... Não são insumulados... Para a língua da consciência. Na cabeça... Os presos de plano de vírus... Tem uma traga... Que tem uma traga... Que tem uma traga... Se os pais... Para a língua... Diretamente... Para o vírus... Ele vai desenvolver... Novamente... Concento de vírus... Porque... A felicidade... A comunicação... Vem aqui... Na natureza... Comunicação... Comunicação... Vem apontar... E eu vou mesmo... De comunicação... Os outros... Comunicação... Os outros... Mas nem... Comunicação... Vem... Agora... O garoto... É errado... É errado... Tudo muda... Ele não é... Ele não é... Ele fala... Já faz a resposta... Maravilha... Não dá... 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 A primeira é... Como é que ele consegue... Falar o português tão bem... Se ele não se ouve... Ou se ele se ouve... De alguma forma... Não sei... É... E a outra... Para descontrair... Um pouco... Maravilha... Isso... É... Já aconteceu algo... Engraçado... Em algum momento... Foi alguém não saber... Que era... Tipo... Alguém... Entregar o telefone... Mas hoje... Pode entregar... Foi platizado... Mas... Eu faço... Isso... Estou... 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 Fala, 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 ensinava de palavras, sabe? P, papeleta. Aí, cabeludão de escravo aqui, mas tem que ser aqui naquele lugar. Ligado? Aí, deram os apelidos. Faz tempo. Por exemplo, eu tenho um aparelho de forma de 30 anos de idade. O aparelho lá no Zouro foi menor. Aí o Zouro falava melhor. Aí ele, pelo período, deu, na estima velha. Pode ouvir, ligar na televisão. O som já fez. O que? Abre treino não, né? Não faz. Não foi assim, uma raça calma de plantando, e antes. Ouvindo, ouvindo, em várias conversas, aquele texto. Aí, jornalismo, vídeo, programas. Então, ouvindo, treino não. É uma opção. Não é? Não está fazendo uma comparação. E... Nem todo o Zouro consegue falar. Depende do grau do Zouro de tempo. Vamos falar isso. Se é moderado, é possível conseguir falar a palavra. Quando o Zouro nasce no fim, no Zouro Cristo, não consegue ver o Zouro de tempo. Não. Mas isso não impede o Zouro, o perigo dos caras, reparar, o perigo, né? Ou que ele fique certo. Se não fizer, estiver parado, só já tem imparecido. No caso, o Zouro faz telefone. O Zouro consegue ouvir o meu telefone. Que é o nome áudio. Aí, o Zouro, o Zouro, o Zouro. O Zouro, o Zouro, o Zouro, o Zouro, o Zouro, o Zouro, o Zouro. Agora, é raro que isso falava. Existe um aparelho específico, que pode, se eu não aperto o telefone, ele aperta o livro, ele muda a frequência e consegue ouvir o som diretamente no telefone. Tem uma tecnologia dele. Isso é um super nível. Não lembrava o que eles falavam. Tem que separar a questão dele, o Zouro, o Zouro. O Zouro é aquele que gosta de separar. Livre, por quê? O Zouro, o Zouro, o Zouro. O Zouro, o Zouro, o Zouro, o Zouro, o Zouro. O Zouro, o Zouro, o Zouro. O Zouro, o Zouro, o Zouro. O Zouro, o Zouro. Ele acaba de crise normalmente em continuarem. Mas comunicando a continuarem. Se a pessoa que nasceu, ouviu. O Zouro da família dele, o Zouro da senha, o Zouro, o Zouro. Foi o acidente. Ele ficou curto, mas pegou a memória, a língua portuguesa. Mas a ficha está no fato. É a explicação. Desde o Buracidém, o Corcurso, ele é considerado preado. O Buracidém da Portuguesa. Ele só foi gratificado porque o mundo ou o índice. Aí tem que lembrar. Curto surdo, outro índice, livro, português, como ele nasceu. Agora eu vou. Mas está pela parte engraçada. Calma, calma. Calma, calma. Calma, calma. Calma, calma, calma. Calma, calma, calma. Calma, 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 calma. Vai para o lado. Vou contar com o seu filho, porque aí é até uma oportunidade de pedir desculpas para ele. Ah, eu tenho culpa também. Eu não sabia que ele era Zouro, né? E ele tinha que descer com as caixas que estavam no laboratório. Eram três caixas grandes. Eu estava sozinha. Aí eu vi ele fazendo ele. Me ajuda. Me ajuda a carregar. Aí ele foi olhando para mim. Até que ele entendeu. Aí ele desceu. Aí quando a gente desceu, chegou lá embaixo. Eu pedi ele agradecer. Eu vou carregar tal. Ele pode morrer. Ele não me ouvir. Ele ficou olhando sério. Eu fiquei pensando em ele. Nossa, ele não foi muito precaroso. Eu queria aproveitar e fazer duas perguntas. A do papel e uma outra, né? Tem um papel um pouco relacionado. A do papel é, quais são suas expectativas em relação ao seu trabalho como professor Luíses? E em relação à trajetória de aprendizagem dele, quais foram as dificuldades que ele enfrentou? Né? Se ele se sentiu excluído? E como que ele superou isso, né? Até ele chegar nesse caminho. Esse aqui, ele vai ficar falado. Vestima de estar muito divertido, sem nariz, pra perguntar. Ah, é? Tenho muito tranquilo. A de bote pra ele. A de ea, tem a de bote pra ele. Já tem a de bote pra ele passar. A de ea, tem a de bote pra ele participar. A de ea, tem a de bote pra ele. Fica bom. É. Fica bom. A de bote pra ele. A de bote pra ele ficar ali. Tá bom. A de bote pra ele ficar aqui. A de bote pra ele ficar aqui. Fica bom. Fica bom. Aí, quando você vai explicando matéria em português, aí não terminava de publicar, fechava o curso de livra. A gente vai no clima. Assim, preso, se importa, a pessoa fala livre com ele, pergunta, explica, fica extremamente carente de interação. O curso de livra, que é uma língua, é um completo, é bom você aprender, conhecer, aprender como é que é, conhecer a língua. Algum momento, sua vida profissional sempre vai encontrar um pouco. Sempre vai ter. Aí, é importante, você sabe a língua, está clicando no fundo, ele desenvolve mais, ele aprende mais. É ruim, pode só se ficar só dependendo do texto. Não quer ver o que eu estou falando livre, quer ver o que eu estou explicando para ele, quer interagir, quer perguntar livre. Isso é importante. Aí, infelizmente, que a inclusão, que não está funcionando direito, os professores não aprendem o que está ainda. Então, alguns têm receitão, alguns têm que ser com vocês, alguns não querem, entendeu? O foco da semana, etc. E, quando eu trabalho agora aqui no livro, eu posso ensinar livre para todo mundo, preparar para vocês, se atender para os seus alunos. Então, se atender para os seus alunos, se atender para os seus alunos, se atender para os seus alunos. Então, se atender para os seus alunos, se atender para as suas alunas, se atender para os seus alunos. Tudo isso vai vir automaticamente. O meu pessoal ouvindo e tá falando e ficando de lado. Ele tá engenviado e tá falando. Entendeu? Se estudos decidiu aprender o corpo direito, tudo que sabe o corpo direito, tudo consegue adivinhar o que tá falando. Mesmo que a pessoa não tá percebendo, tá triste, eu sei que tá triste. Ela não para, eu sei que tá triste. Você consegue perceber que é diferente do corpo. Pelo comportamento. Entendeu? Você não engana tudo, não é? Entendeu? Isso. Depois que você fez, você tem que olhar e preencher a pessoa. Você tem que preencher, entendeu? Tem que olhar como que tá a gente, falar livre, né? Temos riscos que têm preencher, né? Pergunta. A hora chegou. Bom, primeiro, eu quero falar com pessoas chocadas, vamos perguntar o projeto. E aí vem a minha pergunta, tipo, por que quando você enviar o nome do estilo presente, eu fazia a pergunta no papel, para que você respondia em línguas e não falasse? E aí vem a minha pergunta? Eu acho que eu tô com o amigo. que eu conversei com o Edgar com vocês, vocês são meio tranquila falando, mas o Edgar é extremamente tímido. Então, às vezes, faça a ideia de que o Edgar, que ele não tem ação, que ele não está agindo. Na verdade, é uma pessoa muito tímida. Quem chega na sala, que eu estou sentada com o Edgar, com o Edgar, com o computador, parece que ele não para de falar o tempo todo. Ele vai na minha mesa, alguma coisa dele, a gente vai... Então, assim, é a questão da timidez, por isso que eu atingirava a cabeça, a ideia é eu desconstruir um pouco isso, de quem está muito quietinho, moradinho. Na verdade, vocês podem tirar isso. Não, eu não sei isso. Está muito ativo. A outra pergunta é como ele prefere que a gente amolte? É leitura labial ou ele se sente mais convocado se a gente escrever, mede? ... Onde para a família é a nossa... ... A nossa primeira pergunta é que ela prefere que não se lembre. Eu poderia ferir esses dias na sala, mas ele seria qualquer coisa. E aí, como, olha, uma publicação, mas eu sou dele, aí eu vi uma função para conversar com as lágrimas. Então, você é um dos lágrimas, que o padre já sabia, só assim, eu não vi muito. Porque eu tenho um dos lágrimas, mas, como você sabe, o livro ainda mais rápido. Aí, eu vou falar a língua, porque eu vou dizer um pouco bem, mas... Mas eu não vou precisar de uma prova final, mas eu não sei. A Bênia é tão picadinha. Ela olha muito tempo sem ver as coisas. A Bênia gosta de sacanhar com a Bênia. Mas eu também sou da Bênia. A Bênia gosta de sacanhar com a Bênia. Que empregas não teve loja, Thaís, que você teve? E eu tenho a oportunidade de saber se ele já deu aula de algumas coisas sem ser livros. E eu fiz pedido para o Central, lá no chão, comi três livros, eu me dou hoje. Então, foi a graduação da Câmara Curitiba. E comecei quase um ano de trabalho na Cegu. Aí, eu trabalhei em vários estudos. Em várias deficiências, músicas. Cáticos, alunos, séculos. Aí, acabei descumprindo a cegueira dela. Tava funcionando, a coberta. A letra, eu não conseguia ler. Isso aí é estranho, né? Aí, acabei com hormônio, a pegadora, a mãe, a fazer a visão mesmo. Aí, depois, eu descobri mais dois carregos. Aí, depois, eu descobri mais dois carregos. E ele já nasce, junta com o tempo de ficar cego. Tá perdendo a vida do céu. Graças a Deus do tempo de ficar cego. Essa aluna, na época, tinha 15 anos. 14 anos. Aí, ficou um trauma, né? Aí, fica errado. Aí, tá perdendo a visão dela. Não é triste, né? Não é triste, né? Aí, desde o momento que eu já trabalhei, garoto de ciência, inglesial. A maioria dos estudos tem uma ideia de transcrição também. Não é? Não é? Não é? Na época, na aula, na disciplina, eu já trabalhei com a torna em casa, da área. Depois, eu trabalhei com a UF, um ano e meio, na área de letras e filhos e na área de transcrição. Várias disciplinas que não conheciam, porque ele é só padre, ele vive em estruturas, na área de ensino. Na outra, na área de palatural, das formações intelectuais. E três, nesse mundo, aí foi uma experiência boa para mim. Várias disciplinas dentro da tradução, da tradução, da tradução, técnicas da tradução, também. E o caso dos estudos, é importante, o trabalho do técnico é muito importante. Não só interpretar o que é língua, né? É importante que, sim, os estudos indivíduos na escola. Alegre os professores, a cabeça dele, mesmo que não caia, né? A boca não caia. Não é fora, tudo que tem que ir para perto e para perto. Se o que pega o perto, tem que vender, tem que vender a mão. Para me enxergar, a pessoa está fazendo tudo, tudo. Falta a coisa, como professor, e tudo para os alunos na aula dele. Entendeu? E o pai de alunos ajudar a vender. E ele é capaz da mãe. O que falta, realmente, para você, prenda-lindo, cune, 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 cune a faculdade dele, e a gente pode aprender o mundo mais. E, então, começa o cune. E, então, você está fazendo o que fazer? E, então. . . . . . A partir de quantos anos a criança pode começar a aprender? Uma pergunta, sabe? A primeira é sobre a cruzão. A cruzão, a Deus é boa. Ele tem a vida, quanto a saudade, o tempo é que faz. E J.C. não está aprendendo simplesmente bem o Tzu. Estudos pedem o que? Todos os professores sabiam. Todos os profissionais sabiam. A escola fora a língua. Não é só colocar em zero na sala de aula dos professores. A estudão, que quer o sudo, tem o direito de comunicar todos os professores. Quer comunicar, quer ter uma dúvida. Ele tem que comentar tudo mesmo. Por isso que eu faço a minha professora. É muito certo. Que a língua é uma língua oficial. Quer dizer, obrigada a todos os professores que abrem um língua. Um único recurso. Pode ser grande. Não é só uma língua. O que eu faço a língua. Porque a língua é uma língua. O que eu faço a língua? Que o que eu faço? Porque o que eu faço a língua cidade, o que eu faço? Que é, o que eu faço? Eu faço aqui uma língua. Só tem técnico. Ele é maquete. Isso é um erro. Diferia, pelo menos, mais um, dois, um, no mês passado, pode interagir entre eles, comunicar entre eles e a gente aprenda. Comunicando. Produção da edição na matéria, ensinando conhecimento, fazendo trabalho em grupo, entre eles e a gente aprenda na cultura deles. Aí, a pessoa pode alterar uma fantasia, de avaliação, de síndrome, que é diferente dos problemas. Mas pode se aplicar, testar o conhecimento igual dos problemas. Por exemplo, o que está ficando na matéria tal, pode entrar para a apresentação. para o professor, não sabe escrever porquê. Mas pode pedir a ele explicar o tema, se você ensinou. Porque você dá para o tema, o aluno entendeu, aprendeu, 30 aulas, ele pode apalhar a apresentação. Entendeu? Aí, se você tem conhecimento líquido, a gente pode apalhar o curso, como ele aprendeu. Não entendo, da língua nele, da cultura nele. E o sábado, trabalha com a gente, avaliar o curso, isso é a instituição. A instituição depende, quando vai na vitória, deve ter feito, entendeu? A outra pergunta é... Olha, na Noruega, quando nasce tudo, daí, da chapa, papá, tudo, assim, movendo um trago, papá, parar, e ensinar, também, ensinar, aquele bebê. Afim, poder garantir, ali, a pública, os pais, da criança, da criança, tudo, e se fazer, tudo, limos finais. Agora é, é uma política, tem lá, apoio, as limos finais, a cuidar dos fundamentos, da criança, dentro da igreja. Por isso que a gente tem uma igreja, como o Brasil, e o Luiz Salerno, do tipo, quem, como o Império, é um planejamento, o ele, o padre, o filho, depois do livro, todo série com criança, e, eles. Então, dá uma orientação, se faz, que ele importa para eles, se concorda. Para para que criança, precisa, de distração. O texto, como ele está criando, é, trabalhado na publicação. A vírus, que não entra a publicação. Sem publicação, nós é o novo, uma parede que ele, pode ter um problema sem a aplicação da escola psicológica. Hoje é muito comum nas escolas de ensino e de leitura, crianças curtas entrarem com 2 ou 3 anos de idade, para ter um grupo de família e um tempo para trabalhar com ela. E muitas vezes, como os pais não terem um ensinado, eles têm uma língua materna, mas não é a mesma língua de sinais que a criança é oficial. Então, cada vez mais cedo, a gente tem visto. Quando eu fiz a minha tese aqui em Goiabeira, se sentaram no mesmo lugar dos atletas, 2 crianças de 3 anos sem saber de muitos sinais. Então, quando elas entram, elas conversam. Três minutos. E é fantástico que é a aprendizagem das atletas, das sinais e dos atletas. E no caso de uma criança que na verdade não tem, não é surda, não tem opção, mas para ela tem esse comunicador de uma outra criança surda. Então, ele, da mesma forma que a criança surda tem, que vai vir para a sala de aula e faz um trabalho com a sala, para que as outras crianças aprendam um comunicado, se comunicar com a criança. A gente tem o trabalho da comunidade tentando buscar uma notificação, para que as crianças aprendam, e para as crianças que eu falo, as crianças que são públicas, as outras crianças, elas aprendam desde cedo, para quando chegam crianças, quando eu vou ajudar elas, elas já saberem se comunicar. Porque já temos a ativação hoje das licenciaturas, né? Mas, e para as outras crianças, em seu fundamental, que se não pede, tem alta necessidade de atenção. Mas, no BND, que muda e a inteligência, tem uma proposta de defesa do seu alimento, que só os filhos que têm a proposta que se vêm na escola, assim que precisam de minhas instituições. Os alunos, sinceramente, vão poder para que a gente seja igreja, Há alguns lugares lá, eu não sou projeção, a minha casa, eu acho, é de escolas administratuais, eu não sabia que eles tinham estudado, mas é interessante ver essas escolas que estão assistindo, é o que não continua. O que a gente tem visto muito aqui, os estudantes, os estudantes, os estudantes na época da tese, é que como existem, acabam de confundir, escolas pobres, escolas pobres, então, na época, eu sei que só tinha, está surdo, então, era Goiabeiras e aqui, e perto, não tem o outro, qual vai. As crianças acabam sendo direcionadas, e aí, aquelas escolas, tem professor, miligo, intérprete, que desenvolve o trabalho, já ele, para crianças surdas, tem o trabalho também com as crianças, ouvintes, durante a semana, então, é muito comum o professor, miligo, intérprete, e aí, a gente viu, para dizer, assim, na minha turma, com a minha turma, na minha turma, na minha turma, na sala de atendimento, com os estudantes, a gente vai aprender os sinais, para se complicar e ficar com os estudantes, e eram todos os estudos, e eu, não é só a turma que tinha a criança. Mas, como era uma escola, eu voltei e se acabava, mas não tem qualquer questão que garante a todos. Mas, já, a ideia de inclusão que você trouxe para a gente, também tem muita pergunta assim, discutindo, é uma inclusão excludente, né, porque a legislação, lá, não pode inclusão, mas é uma inclusão, em que o indivíduo, ele fica muito isolado. Você comentou com o outro que, dentro de uma sala de aula, o estudo tem intérprete, que auxilia, mas ele está disponível nas relações de comunicação e interação, com os outros alunos e também com os professores. E aí, no seu entendimento, a legislação não dá conta de abarcar toda essa situação da comunicação, dessa interação. E aí, a minha pergunta para você, desse mundo mais individualizado, que o estudo acaba vivendo, por conta da exclusão que os outros sujeitos sociais fazem com que ele alcance, né, no sentido de falo de interação, de comunicação, com aquela pessoa, com uma pessoa diferente no meio. Você, qual é a atividade coletiva social que os grupos de estudo, que os grupos vão fazer? Porque, vamos bater o papo no patzinho, ele pegou o grupo de conexão com o livro, assim, e qual é a atividade que você, que os grupos vão fazer com o grupo, de colegas também? E aí, o estudo dos vídeos sensuais, como o da madrinha, a maneira de ver, a maneira de interagir, por exemplo, a homenagem, como o do Sônia, a atividade da bomba, que tem uma visão, uma das pessoas que a questão de a inclusão dos casos que mais infelizmente falam da cultura de cultura. A cultura, a trabalhadora, tudo, a saúde, a saúde, a saúde, o que nos se integrou. Só que, felizmente, o Brasil diz, mas vale menos. Com problemas de organização, qual é? Qual é? Qual é? Qual é? Qual é o motivo? Aí o surdo, ele estava com a ciência, está se distribuído na escola, está desenvolvendo, está livre das instituições dele na sala de aula. Então, isso é uma visão de criar uma escola de língua. A escola de língua é uma história, uma aposta de estudos, é uma história onde surgem todas as prevenções, aleatões, prevenções, pares, livres, diretamente. Então, é uma escola só para tudo. Aí os prevenções ficam assim, não, eles se planejam em livros, mas os estudos ficam incluídos para conhecer, respeitando assim, a língua, a cultura, o pensamento deles, e querem ter uma educação. A comunidade surda, eles chamaram o povo do surdo. O povo do surdo está no braço todo. E o mais complicado, eles fazem com a comunidade insumindo e buscam a educação do pedido. O povo vai embora, eu falo para cá, né? Mas essa proposta é interessante ao respeito da previsagem. Mas ela acaba excluindo ainda mais os tipos de processos sociais, porque quando você coloca os grupos para estudar em todos os dias. e não capacita as pessoas que não são os ouvintes, você não acaba criando uma comunidade, até separatista mesmo, você acaba criando as pessoas se relacionando entre si. Não é o proposto da inclusão, mas você fazendo com que outros possam interagir, conviver, se convincar? A inclusão é um sistema chamado de segregação. A inclusão contra a inclusão segregada. A inclusão do surdo nem exce esse sistema. O surdo é interagir, o surdo é o indivíduo bicultural. Tem uma cultura, tem uma língua, tem a vida do mundo. Mas tem uma coisa. Os índios tem uma figura dele, tem a vida do mundo, tem uma língua, tudo. Os índios tem fora de índio. O próprio índio ensina conhecimento do mundo na língua dele. A língua, o que diz? O que diz? O que diz? O problema foi. Apesar de dificuldade. Bom, em 2007. É um absurdo, é um problema. A inclusão não consegue enxergar o intuito dentro do jeito que existe. Cultural. Ele tem uma visão dele. Tem uma luta dele. Tem uma cultura dele. Um parâmetro de índio. Ele quer ter, por exemplo, a própria educação. Ele estuda e quer ensinar a própria cultura. Tudo surdo. Várias disciplinas de fotografia, matemática, estudantes, formados. Querem ensinar crianças e estudantes. Querem passar o conhecimento da própria língua, da própria cultura. Tem o conhecimento do mundo. Por isso, ele tem uma outra proposta. Sabe? Que a gente tem um presente. Colos. É uma outra proposta. Nada a ver com a visão. É separado. Ele quer separar a inclusão. Criar um impacto. Onde um ser único. Falando em casa. Vou dar um exemplo. Olha aí. Vamos dizer então. A... 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 A primeira palavra. A. A... Ação sacrical. É um passo físico. Pare-lho. Os surdos. o plantel, o regressário, o orelho, todos eles usam, se organizam, os papos, aonde os estudos se reúnem para ensinar a disciplina, para ensinar o plato de esportes, atividade física, festa, aonde os estudos possam se comunicar. Ele nunca se vê assim, o de Fuxem, se vê assim, o de Fuxem, se vê assim, se vê normal, falando da vida, é outro pensamento. Por isso que a gente deu tudo quanto de Fuxem, estava esquecendo, ele não é de Fuxem, ele não é de Fuxem, ele não é de Fuxem, ele está querendo tudo, ele tem ali, tudo que é outro pensamento. Fuxem, tudo que so, aí, Fuxem, olhando, não sei se sabe o que, estava de Fuxem, sub, fechando as deficiências, ele não é incapaz. Aí está problema. A prisão acaba atrapalhando, mas a prisão é errada, mas tem outro cara, é a outra proposta. Eu compreendo, mas aqui a gente vai mais no sentido do que eu acho que é tão mais explodente do que as perguntas hoje. Porque hoje o que a gente está fazendo aqui é muito grande, tem que ouvir, falar com você. Todo mundo interessado em fazer o curso do Felipe e falar ali assim com você, aprender livros, tentar se comunicar. O que a gente tenta, eu acho que eu não entendi o meu trabalho aqui, é o que a gente vai tentar incluir e ficarmos sociabilizados. Isso que você está dizendo em relação a essa escola de rim e esse exemplo da instituição, mas é muito interessante, mas aqui a gente tem no sentido de que a gente acaba excluindo, porque a convivência de tudo o curso não oportuniza também o ouvinte, quando você está dando oportunidade para nós agora, interagir com outro indivíduo que não é ouvinte. Então, essa oportunidade que a gente do setor do setor tem, talvez é uma oportunidade de todos, em todos os ambientes, escolares e não escolares, formais e não formais, justamente porque isso para mim significaria, talvez, a significância de inclusão. Hoje o que a lei traz, não, para mim não é só em relação ao assunto, mas em relação aos estudos com deficiências outras, não tudo. Ela exclui, fica no contrário, a gente olha e a gente vê esse retrato. Quem tem experiência com uma criança que tem alguma dita de deficiência, você vê isso, claro, na escola. A criança tem noção de uma mulher, a gente só lutou, toda a escola gira, as atividades giram, as pessoas giram, independente daquilo que vive, pelo professor, como um tadinho, que não é capaz de estar ali, só que a lei diz que é visitado, que ele tem que ter oportunidade de educação, e que ele é necessitado de educação. Isso é uma coisa que a gente tem que ver as conclusões do caminho. É isso que a gente está fazendo aqui, por exemplo, incluir o Edgar e também ser portando a desculpação dos filhos. o que eles tinham a cena com a menina, não é uma novela, não é uma novela. Eu sou porto do mundo, é um modelo de pipocação. Que ele tem que curtir todo mundo. O Susan criou setores de gebore. Furei a filhar para a gente. Eles criaram uma foto. A gente que é um pedaço de bibliotecópolis. A questão da... Lembrando, 90% nas famílias. Todo mundo, toda a família, toda a igreja, o trabalho. Tem um vídeo para tudo que quer lá. Tem interação, tem comunicação entre eles. Mas o estúdio que perpétrica é um espaço. Tem um visual. A inclusão é bom. D, prefeituração. Um nível de computador. Depende muito disso. Que é no funcionário. E por isso depende muito de você. O que é no funcionário? Depende de fora, o que é no funcionário? Não pode fazer milagre não. Claro, bem, claro. Tem uma coisa importante. Eu entendo a sua conta da família. Por exemplo, eu entendo que sim. É um movimento recente. Se a gente acompanha uma peritória, não adora algum movimento muito, 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 muito. É recente. E ainda a gente não tem um... A gente não consegue fazer, atender a todas as demandas que ele tem. Porque a comunidade familiar tem. Tem um público que acompanha. Tem um público que observar. Ele diz que todas as declarações ainda não são suficientes. O sul que vai para a escola, porque ele lê na matrícula brasileira, mas ele não tem um professor. O sul, mas os professores que trabalham lá não são professores que não conhecem libras, né? Ele acaba ficando restrito ao intérprete. Ele acaba aprendendo de uma forma mais restrita do que o aluno finge. Então, ele se sente, nesse processo, ele se sente prejudicado. E esse prejuízo que ele observa, pode ser compensado quando ele está na escola, em que todas as profissões que são profissionais, em que se ensinam todos os conteúdos matemáticos, em que ele tem sinais. Porque aí, o processo de desenvolvimento intelectual não é diferente de todos os outros. Numa escola, inclusive, quando eu estou na nossa ainda, quando eu estou atinando, ele fica. Ele fica para trás. Porque o ritmo é diferente, as posições são diferentes. Então, às vezes, quando o professor tem um sinal, o que ele trabalha na matemática é fábula. É um sinal e não conhece o sinal. E o técnico também não tem essa condição em termos de informação. Ele acaba aprendendo, ou não aprendendo, ele tem esse processo. Então, o desejo é que eles... Eu entendo que o desejo seria estudar todos os grupos numa sala, tem mais de um surdo. Que o professor, que fosse o professor que pudesse também, ensinar o conteúdo que ele está abaixo da língua. Mas, como isso não acontece, eles têm recolhido as comunidades, a esses grupos, que a gente tem que tomar cuidado, porque talvez, talvez, ele fale muito, mas esses grupos que atendam. Para eles também não ficarem fora. Então, eu falo que o Edgardo, que ele é meio disseminado na igreja, que foi que o professor não aprende, se envolve, vai para a escola, não faz a comunidade, mas ele não procura cursos que ele já sabe que a sociedade não vai completar. Principalmente o curso do formato, de engenharia. Por quê? Porque a sociedade também não aprende. E acaba que todo esse desenvolvimento, todo esse processo, às vezes fica prejudicado porque a escola realmente não consegue ensinar o curso, então ele poderia aprender. Eu não sei se é uma pergunta, uma reflexão, né, pegando um pouco que a Margarita falou, também conversando com a Irina também. Embora as políticas nessa área tenham avançado um pouco, ali nos últimos anos, elas ainda não são suficientes. Então, por exemplo, minha irmã acabou de se formar em Pedagogia pela Luz, que é uma referência de educação no Estado. Ela teve uma disciplina de livros de 60 horas, mas eu tenho certeza que ela não sabe interpretar, falar em livros da Luz. Então, acho que a gente está engatinando nesse movimento, precisa de muito mais. Eu esqueci, quando eu encontrei com uma varícia de galha na escravo, eu esqueci um bom dia. Então, assim, é uma coisa que se você não praticar, é qual qual foi o problema que você esquece, né? Eu quase xinguei ele fazendo um sinal para o bom dia, né? Porque o bom dia era assim e ele fazia assim, o bom dia era assim, né? Porque eu me confundi. Esse aqui é xingamento. O bom dia era assim. Eu confundi. Eu ia fazer assim para ele. Ainda bem que a Lara estava junto e me socorreu. Não, 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 não. O bom dia era assim, né? É como se você tivesse feito a massa de um tempo. Os outros? Não, não. Acho que o bom. E aí, eu acho que a Roberta falou, eu não sei se eu discordo, eu penso um pouco diferente dela. Eu acho que é muito importante criar esses espaços, porque a sociedade hoje já não cria esses espaços, né? Não tem jeito, né? Hoje a gente tem grupos, né? Minoritários que têm que se juntar para ganhar força. Então, a gente tem o grupo LGTB, a gente tem a comunidade negra, a gente tem o cozinho, a gente tem representação de todos esses grupos, né? Embora que eles estejam falando de outra coisa, mas só para dar o exemplo, né? Então, eu acho que isso é uma ação de fortalecer a comunidade, né? E de uma forma que eles possam aprender, sim, melhor, mas também que sejam muito tocadores das questões de inclusão. Tem que ficar de alguns pontos, né? Desses que o valorizam, mas que se encontram. Se encontram numa sociedade, que, por exemplo, é a sala de aula, né? Ou seja, o microfone é a sala de aula. O microfone tem alunos surdos, alunos cegos, alunos de ciência intelectual, e tem os professores preparados, né? Além da área de medicinais, preparados para entender o processo de aprendizagem daquele aluno. que ritmo que é? Qual é a condição, a sensibilidade, a condição que ele tem que eu posso precisar trabalhar por mim? E aí, a partir daí, quando eu tiver desafios, degraus para aquele alcance. Então, esse é o ideal. Uma das coisas que eu acho importante é ajudar a gente a entender o que ele precisa e como a gente pode lidar. porque ele falou muito pra gente que tem um papel muito importante que é nosso. Nós queremos fazer a nossa parte. E não só ser pessoa. Como pessoa, agente, estagiário, profissista, especializado, que é todo mundo. Mas, às vezes, a gente não sabe o que fazer, né? Nós somos, talvez, com algumas exceções. A maioria de nós é que é leigo nessa área. Então, a gente precisa ter também uns ajuntes a incluir, né? Que ações a gente pode fazer no dia a dia ou ações maiores mesmo que a gente possa, que pode planejar e fazer pra que essa inclusão de forma de uma empresa. Tanto pra ele, como pros alunos que ele é. E não só aqui, mas pra toda a gente que está. A proposta da Escola de Língua, a proposta da Escola de Língua, que é uma prépita de outros livros, que é um ensino médio, que é uma duração básica. O desejo de conhecimento e inclusão é um fator de socialização, que isso é parte do conhecimento, aí a extensibilização. O que acontece? De ouvirmos sem acesso às informações, todas, desde pequena. Vamos contar um modelo familiar, com frases, por exemplo, a terra rebonda. A gente sabe disso? Não. Alguém já falou isso por aí? Bom, como eu estou explicado, é um pouco exatamente. Então, são essas informações que fazem parte dos conteúdos escolares que são trabalhadas na Escola de Língua, que não é uma coisa séria. A proposta é que, depois que a gente vê esse conjunto de base e os números de sinais, que eu vejo para a gente, ele possa ser lançado na sala de base, principalmente, como a ação e o intérprete. Porque, na realidade, hoje, é um técnico. Volto na sala de aula e volto no intérprete. Mas a gente não sabe o que ele faz dentro. Então, eu vou lidar com a comunicação de qualquer forma. Então, assim, projeto de educação clássica, não de outra comunicação, sem ninguém. Mas tem algumas realidades diferentes. Por exemplo, se comparar a casa a outro país, a outra história, a comunidade dos Estados Unidos, a gente tem uma universidade, que é uma universidade, que é uma universidade, abre e desligar um foco de estímulos. Então, dentro da universidade, todos ficam diferentes mais, mas, com isso, há muitos ouvintes que a gente tem. Uma outra coisa, na história do Língua, a gente não sabe o problema dela, não. Uma escola é de surda. Uma escola básica. Uma escola básica. Na história da universidade, e as escrituras, segundo a aula de todos os grupos, e não só os grupos. Mas eu proposto que todos os alunos são. A diferença da escola de educação para a escola de educação, é que a língua de educação é a distância. Então, nesse contexto, todo mundo está tendo. Então, não tem essa separação. Mas, se eu pensar também nessa separação em termos de curva, essa socialização não pode acontecer em outros momentos da escola, não só a limitação de aula, que não é necessariamente um momento de participar de estudar, e pode seguir vivos. Então, pode pensar, por exemplo, eu mostrei aqui aquela professora do Japão, no Conselho, que você pode ser melhor. Quando eu perguntei esse meio de visão, ela disse que lá em Japão, por exemplo, tem escola regular e salas com alguns grupos. E no momento de intervalo, de recreio, de eventos, acontece internação. Mas, no conhecimento, é onde criamos uma equipe do nível com muitas diferenças. Então, só essas possibilidades que temos com o mundo. Aí, essa identidade não separa de si. Mas, pelo contrário, é uma possibilidade que ele possa, de fato, negativa. mas que porque háilli muito que o fato O que é isso? A gente tem que entender lógica, política, que as pessoas estão assim, mal, e aí a gente tem que entender, então, é um problema que tem que falar com as coisas. Eu gostaria de trazer uma informação que, ao mesmo tempo, é uma reflexão, um desafio e uma pergunta. Nossa! Na segunda-feira, na reunião da Câmara de Ensino Técnico, onde estão representantes de todos os campos do IFES, foi levado um dado, um levantamento referente ao processo seletivo de alunos para os cursos técnicos, esse grande processo que está acontecendo, que acontece no final de ano, e esse dado foi que, durante a inscrição, o candidato se autodeclara com alguma deficiência e coloca o que é. E, então, assim, a questão é que existe uma tendência muito grande, um número que foi elevado, extremamente elevada, nessas autodeclarações, e existe uma tendência de não termos mais no IFES, um caso lá e outro aqui e outro acolá, e sim de termos um grande número de pessoas para também diversos sentidos, tá? E aí, o CFO foi citado. E aí, o CFO vai ajudar a gente a tratar essa situação, né? E eu, lá, bem quieta, né? A gente vai ajudar, né? Então, estamos aí, né? Então, a informação, né? Então, o CFO é que existe, vai, a gente vai ter essa situação, o CFO está cogitado, e o que nós vamos fazer, ok? Temos planos, temos projetos, é isso. Dá para o seu lado. Eu entendi que o pessoal colocasse o filho para responder. E aí, o CFO está cogitado, né? Não. Olha só, já que nós temos representantes aqui, né? Não fiquemos calados, pessoas, quando falarem do CFO nas câmaras, pelo amor de Deus. O que é que existe aí, todo o processo de subentendimento, que aí, depois, a gente vai reverter. Nós temos algumas ações que já foram feitas, né? Por exemplo, a gente teve o grupo, produzido pelo CFO, para dar uma missão, assim, mais amplas, como que são das deficiências, e alguns casos, como estratégias, né? Para orientar o que sou. Está tendo o curso de inclusão, que a Larissa, ela cresceu e te dar, trabalhando. Vai ter o curso de Libras, vai ter o curso de Libras. Eu acho que a gente pode, quando você for, fazer algumas coisas. Mas, ontem, a gente estava discutindo... Então, fora os editais também, nós fazemos uma tradução, né? Sim. Antes de ontem, a gente estava discutindo a partir da visita que o Felipe fez em Santa Catarina. A gente estava pensando nessa atuação, porque a gente está trabalhando com uma ação de educação dos Santos. A gente foi uma referência também em atendimento educacional. Não, não. A gente aprendeu, não. Exatamente. A gente não aprendeu ainda, criando um ano de prédios, né? Então, a gente não vai ter como aprender. Não sei o que a Mariana falou, que são múltiplas necessidades. Então, você não vai ser um técnico de Libras ou um técnico de Braille. Não vai ser isso. Vai ser gente chegando com várias ou outras deficiências. Alguma contribuição a gente vai poder dar, possivelmente. Por exemplo, chegou um aluno do Sul em algum lugar. A gente vai poder estar capacitando os profissionais americanos para aprenderem Libras. Talvez até o próprio aluno. Porque tem alunos que também não são alfabetizantes em Libras. no caso específico. Agora, vai ter outras coisas. Talvez, ao usar alguma tecnologia específica, a gente possa fazer um negócio auxiliar também que eles utilizem. Agora, fora disso, talvez a gente não vai ajudar. Vai ser a ação do próprio campo. É, isso pode ser uma animação. É, isso pode ser uma animação. Talvez esse... A auto-meditação engrave para os alunos. Agora, eles são cegas em Libras. Os alunos e os alunos e os alunos. Então, assim... ... ... ... ... ... Dois... ... 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 E o IFES adotou a uma literatura necessária específica. Então, em todos os nossos trabalhos, nas nossas divulgações, a gente usa até porque o NAP é um grupo de apoio para os homens que deve ter. Mas, na legislação brasileira, hoje, nas políticas profissionais do Código Mundial, é pessoa com deficiência, transforma com a moda de desenvolvimento. Então, a gente tem que nos referenciar com os documentos, o Instituto do Código Mundial já fez várias informações, o que a gente falou, o que a gente falou de portador de deficiência, e portador não é deficiência, portador não é deficiência. E edital é recurso para uma beleza. E a gente sempre, é pessoa com deficiência. A gente fala diferente, intelectualmente, quando a gente for precisar, não edital, você tem um acordo, faltando nossos trabalhos, mas pessoas com deficiência. Mas, só para esclarecer, não, necessidades específicas, engloba todo mundo, surdos e fluidos. Aqui, no mundo livre, isso é. Essa é a expressão necessidade específica. Aí, se você usar fora, você usa a pessoa com deficiência. O surdo ou você, como ele fala? Ele é a pessoa com deficiência, a partir dessa não necessidade. Ou pessoas com deficiência ou pessoas com deficiência. É. Exismos muito da deficiência. Essa é a perspectiva. É a pessoa com deficiência. Algo não é a pessoa, a pessoa tem que estar eximida a convícitos, não é o que tem implandi. A gente até viu que se levantar, né? Essa mandala, prova тоже, né? Essa circulação vai ser travada por todos os heitos. Quer que… Obrigada. 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 que é uma pessoa que tem ciência, mas o culto, inclusive, se funciona especificamente. O que, ao meu entender, me dá a interpretação de que, por exemplo, uma pessoa que não é atendida, um grupo de pessoas que não é atendida pela política, que poderia se beneficiar, são as pessoas com diagnóstico de DTH, pessoas com psicose, entendeu? Outros transtornos, mas que não estão dentro. Os profetas estão afastados de ciência materniana, necessidades específicas de pessoas. Nesse rol, a pessoa que acabou de ter bebê também. Vocês têm que estar acendida. Nesse rol, é uma pessoa que está com essa pessoa. É, não conseguem falar, não é? Tem um monte de perguntas amando aí também, né? Assim, a gente compra coisas bem simples também, né? Não sei se você sabe, ele está casado, tem filho, adora ir para o shopping comprar, né? Ai, é essa que é... Tem que ver. Tem que ver. Tem que ver. Um momento. Não ouvir, né? Não ouvir. E um ponto. Uma família depois de você namorar com ela, não saber de verdade. Um tempo depois. É melhor. Aí um ponto. Uma família. Aí um ponto. No meio, no livro, no meio de quando, né? Os dois, né? Aí eu tenho uma relação social com vários grupos, né? A igreja. A igreja. O encontro na igreja. Vários grupos lá. Existem vários grupos na igreja. É... Esportivo na igreja. A comunicação. Geralmente. Geralmente. Mal ou ruim. O lugar. A comunicação é igreja. Não existe grupo. Qualquer igreja. Não. Tem grupo. Fundo. 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 Vai direter. Uma vez ele tem uma promoção. Discsuou uma vida como dia da pessoa para Israel. Cinco intérpretes lá dentro. ao filhão do estudo e queira viajar com ela. Tudo numa semana. E vibra. Só lá estamos trabalhando, nada por ir, ao filhão do estudo e queira viajar com ela. E existe. Então, percebe o mundo que custa mais contingente, que tem os dados diferentes, que exige que eles percam, eles percam, eles percam, eles percam, eles percam, eles percam. E estamos buscando a língua da crescente, a língua da desenvolver, da instituição. E o que mais que você já curtiu pelo Brasil, existe grupos de apoio, e os estudos, os participantes, o técnico oficial da inclusão apoiam os estudos. E o olho do palco de cabeça, a palavra de feriante, de jardim, que é o que eu quero dizer. O olho junto tem outra vida, outra visão, outra maneira de pensar. O olho junto tem um livro, que é um grande livro, que vai usar um monte de pessoas no Brasil, tem 9 milhões de pessoas. 9 milhões, que é muita gente. Por exemplo, pode ter, em 50 mil, por exemplo. O pessoal tem que se preparar, e se enxergar um monte. Não tem uma definição, como pode entrar, que pode ir bem, com isso. Então, tem que ser uma discussão muito. André, tem uma pergunta aqui com o mercado, mas o que você achou que é a localização do ENEM? Do ENEM? Você é muito bom, é um bom fato de apresentar e perguntar para o mundo, pra ver que existe tudo na sociedade possível. Mas podemos ver que não existe pessoas... ...que é o que 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 é. um curado, uma crítica, um outro, ele eludiu, Vitória, o que eu quero dizer, é uma reflexão. Eu disse que no Brasil, que é isso, eu quero falar sobre ele. Então, eu posso falar sobre ele. Eu posso falar sobre ele. Aí, isso é muito importante. Acho que eu vou refletir. Acho que os professores acabam não conseguindo mais. Não conseguem 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 mais. Só sobre isso, eu penso que o tema é importante, foi importante. Mas eu acredito que o aluno do ensino médio não tem preparação para escrever sobre esse tema, porque era muito específico. Foi a educação para os curtos. Então, eu até fiquei pensando que, assim, hoje, um graduado conseguiria escrever sobre isso. Agora, no ensino médio, então, eu achei o tema muito específico. Talvez poderia ter sido sobre inclusão de uma forma mais ampla, né? Por causa disso, porque são uma prova não por causa da temática. Acho que a temática é super importante. Mas o aluno do ensino médio não está preparado e aquela prova serve para ele ingressar na universidade. Então, assim, ele foi totalmente despreparado. Então, eu tenho certeza, eu vi no princípio, porque gente que não entendeu na descrição, eu observo, né? Não conseguiu nem interpretar o tema. Então, eu achei muito específico. Podia ser sobre inclusão. Não pode ser, né? É um caso de existir, né? Só que o seu é bem. Então, eu tenho uma pergunta pra gente aqui, em que ele falou dos desafios da educação dele. Então, assim, nesse aspecto, eu sigo pra vós. Se isso for uma temática, eu não falo pra mim, esse cliente foi desconhecido. Quais os desafios que ele serviu? Nós, que, em tese, sofremos uma árvore da sociedade. E aí, você coloca o aluno aqui como se preparada. E que não convivem. E não convivem pra falar a respeito, não da questão da inclusão na sociedade, mas pra falar também desafios da educação dessa pessoa. Então, eu achei que essa especificidade do desafio da educação pegou um pouquinho. Acho que, se queríamos falar, se deveríamos, de fato, falar, de suburbou de qualquer organização, se a gente falar sobre o aspecto social, e todos os outros aspectos. Não essa especificidade do desafio da educação. Pra nós, precisa ser uma surpresa do que ele está direto. Pra nós, a questão de se for o menino, se for a discussão, a questão de como ele aprende, o professor é que está a lutar, a questão do monitor, do interno, a gente não ajuda pra quem ele gosta. Tem mais um plano. Tem certeza que as pessoas que vão corrigir a educação, elas também não vão ser doação. Então, porque, por exemplo, eles pegam pessoas do Brasil todo pra corrigir a educação, professores portugueses. Então, tem certeza que vão ter muito mais. A coerência e a coesão da educação ali, como digitalização, eu acho que a gente não nivelou, mas não há, né? Eu gostaria, porque a gente já está com a pergunta, se existe uma linguagem internacional de cenários, a gente faz isso ali, por exemplo, existem outras? E como é a comunicação dele com pessoas de outras nações? E como é a comunicação do Brasil? Entendemos que o cenário do Brasil é o que é o Brasil. Cada um país é o próprio cenário. O sul que está, sim, internado. No YouTube, o sul que está produzindo vários problemas do mundo todo. O sul que está aprendendo na área estadunidense, está aprendendo no mercado da França, no Japão, e está interagindo no mundo todo. O sul que tem o seu sul. Tem muita gente árdua lá dentro. Tem muita gente francês, americano, no sul. Aí ficava comunicando com eles na área. Uma vez me encontrei lá, foi São Paulo, eu conhecia uma turma, depois fui até Uruguai e Argentina. Mas eu tinha uma cidade com eles, com menos, né? Por exemplo, que te liga. Eu falei, assim, como Uruguai, deve ser um... Argentina, saciado. Eu falei, isso. Ok? Espiritismo... Vamos lá. Vamos lá. Ah não é isso. Não é? É? Não é? Um pouquinho deister com ele... A gente tem o que cara, a gente tem quem sabe o que através das pessoas. Em caso deles, não conseguem, não, uma imagem assim, de você, e todo mundo falado, dessa mesma forma, de ensinante. Eles, numa convenção, sobre as caras e as caras, elas surgiram de novo. A ideia é virar tetra-migros sinais para todos os países, mas ela não funciona, é o gesto mundial. Assim, uma convenção, sobre os pais, não esperamos em nós. Que foi esse processo sobre o domínio? E hoje, dentro da Aguazin, que é a operação de infusão dos cultos, tem sido combinado de sinais, que são de sinais internacionais, que são utilizados de mulheres e dos parentes. Só que, no âmbito comum, aquelas simbólicas, não devem fazer telefonar, chegar no nível do país, mas mais convencionados, que são hipólogos, ou seja, nós temos a empresa individualmente, a uma estrutura de casa. Então, tem esse sistema de operação de água, e a gente está sendo utilizado. Desculpa, parecia o que eu esperava, 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 o que eu esperava. Abre a Ais Bendita O que eu esperava o que eu tenho? novinho, tem que ouvir o pronúncio de vocês, o tabelê, o tabelê, o tabelê, o tabelê de cada país e tal, por favor? Pode, uma possibilidade diferente, tudo que não é de como é que você fez, pede previsão, profissional, se você é o tabelê, a língua também, o tabelê. Olha só! Olha só! final A gente tem que falar uma felicidade. E aí, o que você tem agora, cada um pode morar de beijo, de beijo, de bom ano, só pra você falar com as duas coisas, e morar em fora. A gente quer mais câncer, mas não é fácil, só pra ficar aqui, só pra ficar rapidinho, só pra ficar na casa. Mas ali, qualquer coisa, que eu vou fazer. Tá bom? Só pra fechar agora, você podia ensinar pra gente alguns sinais, pra gente se comunicar com você, nos torredores, na cozinha, na copa. Como você fez isso? Tá bom? Tá bom? Tá bom? Tá bom? Isso. Vøke... Ela está bivendo.. Não dá Zw Sho, tá bom? Retorado de faculdade, com calma... ... Calma que o dor vai dar. Como vocês vão fizer o seu pé, pra gente entender isso a Milagrà e de regra e tal? Sei claro porque você deve ir aí, e 여러 ponto aqui não tem ideia. Boa, boa, boa. E aí... Uh, eu vou trazer um vídeo. Pinto. 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 Então... Gostaria... Com os caros... Com os caros... Pinto. Pinto. A gente vai lá com os caros, ok? Pinto. 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 Uh, eu vou dizer o que eu vou falar com a dúvida. Obrigado. 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 Discussão. Discussão. R$7,5. O que é sério, prego, poderável. Discussão. É bravo. Nossa, o Gabriel é o primeiro para cá. 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 O Gabriel é o primeiro para cá.